E aí pessoal, beleza? Hoje vai sair mais um vídeo para vocês, mas dessa vez não vai ser um vídeo legal, não vai ser um vídeo de diversão ou algo do tipo, pessoal. E sim, aqui pedir para vocês, para todos vocês aqui, não só a Daí do Brasil, mas todo lugar do mundo, toda ajuda bem-vinda agora para o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho muitos seguidores lá do Rio Grande do Sul também, eu queria mandar um beijo enorme para vocês e tudo vai dar certo. Que Deus abençoe vocês aí nessa situação muito ruim, muito delicada que está aí, mais de 300 cidades foram atingidas no Rio Grande do Sul. E eu espero que todos estejam bem, que Deus abençoe todos vocês aí, proteja de todo mal e eu tenho certeza que vocês vão sair logo, logo dessa aí, graças a nossa ajuda também, tá? Então eu peço para vocês, cada um de nós aqui, ajudar com o mínimo que seja, seja R$1,00, R$2,00, seja R$100,00, R$200,00, tanto faz. Mas por favor, ajudem, porque realmente a situação é de emergência e eu estou aqui agora fazendo meu Pix também, eu vou fazer, tá? E eu vou mandar aqui para o SOS Rio Grande do Sul, eu vou deixar bem aqui escrito para vocês como é que você deve colocar para poder ajudar. Tem várias ONGs também, em Belém do Pará também eu vou deixar aqui os pontos para vocês irem também, quem quiser entregar roupa, comida, eu vou deixar os pontos para vocês aqui também, eu vou deixar, tá bom? Na descrição do vídeo também eu vou deixar para vocês estarem doando aí o que vocês puderem doar, tá bom? Eu peço para cada um de vocês, meus seguidores também, eu sei que não são muitos seguidores, mas os que me seguem, os que são fiéis a mim, ao nosso canal, por favor, não custa nada você dar um Pix de R$5,00, R$6,00, R$10,00, qualquer quantia pessoal, qualquer quantia, vai ser muito válido, vai ser muito bem-vindo para as pessoas que estão com dificuldade lá no Rio Grande do Sul, que realmente tem muitas pessoas sem casa agora nesse momento. E é triste, eu vejo todos os dias aqui o noticiário agora e eu tinha que fazer alguma coisa e eu não estava confortável com essa situação e eu decidi vir aqui perante a única opção que eu tenho, a única forma que eu tenho de ajudar, falando, divulgando para vocês aí, porque realmente a gente fica com uma sensação de impotência, de não poder pegar tudo no nosso bolso e ajudar esse pessoal, realmente eu não posso fazer isso, mas a nossa corrente, a nossa corrente realmente é muito forte, eu tenho certeza que vocês, meus seguidores e 9 seguidores que estão vindo aí, por favor, vão ajudar cada um, cada um vai ajudar com uma quantia para mandar aí para o SOS, tá bom? Eu peço para vocês, tem várias ONGs, eu vou deixar todas as informações para vocês aqui e na descrição também do vídeo, para que locais você quer doar. Tem várias, tem para a prefeitura, tem para o governo, tem para as ONGs, então procure saber também na cidade de vocês, porque realmente deve ter alguma ONG aí que está fazendo esse levantamento aí de recolher roupas, recolher comida para poder mandar para o Rio Grande do Sul, tá bom? Lá em Belém do Pará, que é a minha cidade, já estão fazendo e isso é muito legal da parte da ONG de Belém do Pará, meus parabéns aí para vocês que estão fazendo isso aí e eu creio que, eu acho que todos os estados estão fazendo isso também, tá bom? Então, por favor, mais uma vez, eu suplico para vocês, doem qualquer quantia, não deixem de doar, porque depende da sua doação para que essas pessoas possam ter uma casa nova ou então, pelo menos o básico, o saneamento básico para eles poderem aguentar todo esse tempo porque eu tenho certeza que vai demorar e é irreparável o que aconteceu com essas pessoas aí, é irreparável perder não só bens materiais, mas também a história deles ali de vida, de crescimento e é triste, é triste você ser, isso ser arrastado do nada e você perder tudo de uma vez então, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, então eu estou aqui suplicando para vocês, vamos ajudar o pessoal qualquer quantia bem-vinda, por favor, principalmente os meus seguidores aí, eu peço que vocês espalhem o máximo possível esse vídeo para que as pessoas vejam o que está acontecendo realmente no Rio Grande do Sul eu sei que já tem um tempo já que está acontecendo no Rio Grande do Sul essas coisas e eu venho aqui só para fortalecer mais ainda essa corrente maravilhosa que isso é prova que a humanidade ainda tem salvação porque o que vocês estão vendo de movimentação, de pessoas ajudando as pessoas que estão em dificuldade no Rio Grande do Sul é muito pessoal, então isso é muito louvável e eu fico muito feliz de estar fazendo parte disso aqui também tá bom? Então, eu não vou me estender muito eu deixo um beijo enorme para vocês, meus seguidores e novos seguidores e para quem não me segue também, deixo um beijo enorme que Deus abençoe a sua vida, tudo vai dar certo basta a gente ter a nossa corrente, beleza pessoal? É nóis, tamo junto!